Olá, muito boa noite para você. O Boletim Tempo desta segunda-feira está no ar. A polícia ainda procura por 145 fugitivos do sistema prisional do Amazonas. Entre eles, Brian Bamer, que postou fotos nas redes sociais durante a fuga. Um policial militar oferece até recompensa para quem souber do paradeiro dele. O fugitivo ficou conhecido na cidade pelas redes sociais. Muita gente já ouviu falar em Brian Bamer. Eu ouvi várias coisas, ele postando ali, tirando onda. Eu já vi a foto dele lá no meio do mato, comendo jaca, que ele estava comendo uma jaca. Ele é aquele colega dele. Foi o cúmulo ele ter colocado que ele estava indo para algum lugar, sendo que ele era fugitivo. Na verdade, ele queria chamar a atenção e conseguiu. Brian fugiu do IPAT depois da rebelião do dia 1º deste mês. No mesmo dia, ele postou uma foto no Facebook com outro fugitivo comemorando a fuga. E as postagens não pararam por aí. Logo depois, ele publicou uma foto comendo jaca. Em seguida, mais uma foto com mensagem dizendo que estava chegando em Maués, no interior do estado. Por fim, mais uma foto, com um texto que dizia ser vendedor de chips para celulares. Um fugitivo um tanto ousado, que a polícia quer prender a qualquer custo e oferece até recompensa para quem der informações sobre Brian. Isso daí já é um incentivo, né? Mas, assim, quem pensa em forma racional, o exato que ele tomou, o crime que ele tomou, assim, né? Ele é um fugitivo. Então, isso aí é uma boa iniciativa, sim. Pode ser que a população dê alguma informação sobre o paradeiro dele e a polícia possa prender ele, né? As pessoas não têm que fazer isso apenas pelo dinheiro, entendeu? Porque a nossa vida está correndo risco, a sociedade e tudo mais. Então, nós temos que fazer isso pelo bem da gente. Como o Brian Bremer tem o costume de usar as redes sociais, principalmente depois que fugiu do presídio no dia 1º deste mês, a recompensa para quem der informações verdadeiras sobre ele foi divulgada no Facebook, em uma página de um capitão da polícia militar. A ideia é que a população também ajude na recaptura do fugitivo. As informações estão chegando, né? Nós tivemos várias denúncias, não só do Brian, mas de outros foragidos também. Está começando a chegar e de outros crimes também está acontecendo. Então, a sociedade está participando da segurança pública. 225 detentos fugiram dos presídios no dia da rebelião. Cerca de 80 já foram recapturados. Entre os fugitivos, muitos deles são pistoleiros de facções criminosas, assassinos, latrocidas e assaltantes. Por isso, a população ainda tem medo de andar nas ruas da cidade. Eu me sinto insegura, porque querendo ou não, os policiais, mesmo que eles estejam fazendo o trabalho deles, nem é insuficiente. Ninguém é inseguro, né? Por que está acontecendo aqui no nosso presídio. Brian Bremer já tinha sido condenado a sete anos de prisão e respondia por tráfico de drogas. A recompensa para quem ajudar a encontrá-lo é uma quantia em dinheiro que ainda não foi divulgada. Um jantar e ainda uma aula de tiros acompanhado da polícia. Começaram a ser feitos hoje o cadastro e o recadastro de quem usa a meia-passagem. Os estudantes vão ter até o dia 28 de fevereiro para procurar o Sinetran ou as lan houses credenciadas. O prazo para fazer o cadastro e o recadastro da meia-passagem vai até 28 de fevereiro. A novidade deste ano é que tanto o cadastro quanto o recadastro devem ser feitos pela internet. E três dias após o cadastro, o estudante deve comparecer na sede do Sinetran para retirar a carteirinha. Nós vamos aguardar que a escola confirme os dados do cadastro, valide o cadastro e 72 horas após essa validação da escola, o aluno poderá vir retirar o cartão. Os pais ou alunos devem acessar o site do Sinetran. Quem vai fazer o cadastro ou o recadastro devem ficar atentos na novidade da foto, que agora é feita na webcam do computador na hora do pré-enchimento dos dados. Pelo menos 368 mil estudantes devem fazer o recadastro aqui na capital. Ela é de bloquinho, mas só que não dá para usar daqui a seis meses. Então para quem vai estudar já nesse início de ano vai prejudicar um pouquinho. Eu vou gastar um pouco. Quinze lan houses espalhadas pela capital foram disponibilizadas com acesso gratuito para os estudantes fazerem o cadastro e o recadastro da carteirinha. E as matrículas nas escolas municipais e estaduais já podem ser feitas. Os pais podem usar um aplicativo de celular para reservar a vaga. Muita gente já fez a reserva das vagas pelo aplicativo no celular. Eu achei bom, né? Porque para a gente ir lá, chegamos lá e estavam os computadores todos parados. Aí teve que fazer pelo... Aí depois que nós fomos fazer a matrícula lá. É mais rápido também? Foi rápido. Pela internet também é possível fazer as reservas. Basta entrar no site de matrículas e preencher as informações do estudante. Mas depois disso, os pais ou responsáveis devem ir à escola para apresentar a documentação necessária. Comprovante de escolaridade original ou histórico escolar. Certidão de nascimento original e cópia. CPF e RG do responsável pelo aluno. Comprovante de residência. Cartão de vacinação. Duas fotos 3x4. E um exame de tipagem sanguínea. Os pais precisam observar que após efetivarem a reserva de vaga, tanto pelo aplicativo quanto pelo site, após efetivar essa reserva, ele deve comparecer na escola onde seu filho ganhou a vaga, com toda a documentação para confirmar essa matrícula. Para o ano letivo de 2017, foram disponibilizadas 183.647 novas vagas nas escolas da rede pública de ensino. E isso representa um aumento de 8% em relação ao ano passado. Quer dizer que a população está aumentando, mas nós também estamos aumentando o nosso quantitativo de vaga. E claro que não dá para atender todos, mas a Secretaria de Educação está procurando crescer junto com a população. Alguns pais tiveram problemas para conseguir vagas. Inclusive eu moro na Praça 14, não tinha mais vaga, optei por colégio Márcio Souza, aí hoje de manhã eu fui lá, não consegui. O que a moça me orientou daqui é que eu vá lá na escola, mesmo que seja essa aqui, para garantir a vaga. Quer dizer, eu vou ter que sair daqui, mesmo assim não querendo, eu vou ter que garantir uma vaga lá onde eu não quero. No caso, no colégio que é bem distante, meu filho tem só 10 anos. Ao todo, 722 escolas públicas de Manaus começaram a atender os pais, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Os atendimentos vão até o dia 20 deste mês. A lista do material escolar tem causado muitas reclamações do PROCON. Por isso, uma cartilha eletrônica vai ajudar os pais a tirar dúvidas e a saber o que a escola pode ou não solicitar do aluno. A cesta da Vanessa já estava cheia, mas ainda faltava completar a lista. Ainda está faltando o que? A bolsa, farda, essas outras coisas. Vanessa veio sozinha. Já seu Paulo foi corajoso, trouxe a filha e até que foi tranquilo. Pesquisando os preços, né, que hoje o negócio tem que pesquisar. Nesta terceira semana de janeiro, as livrarias e papelarias estão mais movimentadas com a busca pelos itens da lista de material escolar. A gente anota a procura constante dos pais pelo material escolar, o que já era esperado. A gente sabe conforme vai chegando o início das aulas e os pais já começam a correr atrás das livrarias. Garantir o material escolar dos filhos pesa no bolso dos pais. E os itens dispensáveis que são pedidos pelas escolas têm deixado muita gente insatisfeita. O material sempre tem uma correção maior que a inflação, né, e está relativamente salgado. Problemas com lista de material escolar, reajuste de mensalidade e o transporte dos estudantes são os motivos das queixas que chegam ao PROCON do Estado. As reclamações aumentaram 40% nesse começo de ano, numa comparação com o mesmo período do ano passado. Para ajudar os pais, o PROCON lançou hoje uma cartilha eletrônica. O objetivo é tirar dúvidas e evitar transtornos aos consumidores. Tudo o que pode e o que não pode, em cima de mensalidade, de uniforme, de transporte escolar, está dentro da nossa cartilha digital. A cartilha foi publicada nas páginas do PROCON Amazonas na internet. E os canais para denúncias estão funcionando normalmente. As reclamações são feitas pelo telefone, por meio do número 32154010, por meio de e-mail, que é o gabsec.procon.an.gov.br e presencialmente aqui no PROCON do Estado do Amazonas, que fica aqui na Avenida André Araújo, 1500, a Leixe. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.